A gente chamou essa coletiva porque a gente acabou de fazer uma reunião de todo o comando da segurança pública do Distrito Federal, uma reunião que foi acompanhada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, junto com o GSI, para, com o objetivo fundamental de tranquilizar a população, tranquilizar os servidores. Hoje estão previstas algumas manifestações no Distrito Federal, uma manifestação convocada para o final, duas convocadas para o meio, final da tarde, uma no Palácio, perto ali do Palácio do Buriti, outra convocada para a esplanada dos ministérios, e a gente reuniu o comando, preparou todo um planejamento e a gente quer tranquilizar a população, todos os servidores, de que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8.